Sábado à tarde, cerca de 7 mil pessoas estiveram reunidas na convenção de duplas missionárias no ginásio da Portuguesa. Quando nós olhamos para a Bíblia, o modelo que Cristo seguiu, a gente percebe que ele ao enviar os 12, depois os 70, usou o método de duplas missionárias. Porque um ajuda o outro, um anima o outro, um apoia o outro. E foi pensando nisso que nós temos feito um esforço no sentido de que os irmãos formem duplas, se reúnam em convenções como essa para receberem motivação, treinamento, material e poderem realizar o trabalho da melhor forma possível. Já faz dois anos que nós fazemos dupla missionária com ela e a importância da dupla, porque Jesus nos deu essa ordem de sair de dois em dois. O encontro teve a participação de missionários que representaram quatro associações do Estado de São Paulo. Eles fazem cada um um trabalho, uma dupla missionária. Eles visitam pelo menos ali umas sete pessoas a cada final de semana ou na semana. E eles levam ao batismo, eles levam pessoas a uma transformação de vida pelo poder de Deus. Pelo menos duas pessoas por ano eles levam ao batismo. Então nós temos na Paulista Sul hoje, nós temos cerca de três mil duplas missionárias. Um dia na minha vida chegou duas pessoas no meu portão e falou de Jesus para mim. E foi aí que eu comecei a aceitar Cristo, recebi o estudo bíblico. Então eu me sinto assim na gratidão, na obrigação, no dever de falar também de Jesus para outras pessoas. Entre orientações e oração, momentos de louvor. Durante a programação, a multidão acompanhou os resultados do trabalho realizado pelas duplas. Nasce da água e do Espírito.